Bora, mais uma entrega Olha essa rua aqui pessoal, mano, Lota, Lota, não sei o nome dessa rua Ontem à noite estava lotada Vamos ir no sentido centro Lembrando, aqui é mau inglês, hein? Já vai desesperar aqui também Olha a diferença Não tem diferença Moto, carro E aí a gente já entra aqui, ok? Já peguei na neve aí Pronto, já pegamos o lugar da bike E agora nós vai, nós vai Pega o rumo Uhuuu Ae rapaz Vamos que vamos Uhuuu Fazer entrega Olha, que lindo Olha, olha Olha a vista A pessoa faz entrega E tem essa vista ainda Não, é da hora né mano Aqui é bom por causa disso A pessoa faz entrega Para essa coisa É bom Vamos lá, olha a gente Olha a gente Schaça Aqui Não tem uma coisa Vale a gente Esse dia... mais um dia em Sidney O que acontece? Na hora de ver lá que nem os carros ali também É para a direita? É Eu não gosto de retirar a pedida no centro, eu gosto só de entregar Eu gosto de pegar onde que eu peguei, lá para trás Eu gosto só de entregar aqui Porque para achar o restaurante aqui, cara, se eu que não sei inglês É super difícil Comunicação, né? Parque Está chegando, está chegando É um Honda Fit, parece um Honda Fit no Brasil, mas se chama Jazz Jazz, nada a ver, né, cara? Muita diferença O nome Mas o carro é igual, velho Vou virar a primeira direita Está dizendo que é lá do outro lado Então, nós vamos para... Onde está aqui dentro Museu? Aí, olha Não sei o que umas pessoas fizeram aqui dentro Vamos ver Encontro na porta Ah, acho que é tipo um museu Ah, biblioteca Tipo isso Só que o que acontece Mano, eu... Ah, deve ser lá dentro Claro, bicicletário É... Mark Par Parando, não sei se é aqui Deixa eu ver É... Ou... Ou não Não Deve ser Deve ser um prédio do lado Só vou avisar que eu já cheguei Então vou ficar perdendo tempo aqui, não Uma quadra escondendo na porta Max... Max... Tá, vamos aí Já avisei que eu cheguei É... Agora... Se não... Vou até do outro lado Se não for esse... Eu já cheguei na porta A pessoa não falou nada Vamos ver se é isso Ou... Não sei Nossa, até pra entregar Ultimamente tá muito confuso Cadê? Não tem ninguém Eu não sei se é aqui Enfim, vamos já conhecendo aqui Ó... Ó... Quase que eu caio Estante... Liberta... Aí... Acabou que a gente já conhece Tapi... Ação Eu bytes de... O호�to... Então você vê... Mas fácil não... "...Publica..." É... Que... Então eu vou dizer que a gente já conhece Eleішим a gente... Segura a gente... E aí... Crê parece AMA... E aí... A gente ainda exigna... Ah, ainda tem isso ainda, viu? Ah, eu vou até sentar aqui porque se a pessoa não chegar, eu vou embora. Tá escrito NET. Estou aqui. Tá aqui aonde? Eu vou dar a volta. Falou que chegou. Tá aqui. Falou que tá aqui. Vamos lá. Isso aqui é aonde o filho? O filho? Eu já botei tudo aqui. Vamos lá, eu vou dar o outro rolê. Se ele não... Se ele não... Vou de duas horas, o cara me aparece. Vamos para a próxima entrega. Acabei de pegar aqui. Vamos para a próxima entrega do dia. Calma, senhorita. Sei que você é bonita, mas... Não é assim. Não funciona desse jeito, minha senhora. Pelo valor tem que ser... Tem que ser perto, né? Agora tem um problema. Vamos ver se é essa rua. Passando a rua, Wonder Road. 177. 177. Milagre. É aqui. 177. 156. 166. 171. 172. 174. Não tem número. Cara, mas deve ser essa 177 Vou falar porque a gente gostou 177 Boa pergunta, qual que é 177 178, essa é essa daqui 177, achei 177 177 187 187 187 187 187 188 188 189 211 238